As marcações de consultas médicas no Ambulatório Geral da Fortaleza poderão ser realizadas todos os dias após o feriadão de Páscoa. A mudança vai funcionar como teste durante 60 dias. Atualmente as consultas são marcadas apenas nas quartas-feiras para a semana seguinte. Mas a partir do dia 22, os usuários podem fazer o agendamento em qualquer dia da semana. O sistema vai funcionar da seguinte maneira. A pessoa vai na segunda-feira no Ambulatório e marca a consulta para segunda-feira da próxima semana. A mudança surgiu após reunião com o Conselho de Saúde e a partir das reclamações de dificuldades da comunidade com as marcações de consulta em apenas um dia da semana.